Fala galera, o Microsoft na área vai nos trazendo pra vocês mais um vídeo de car parking E esse vídeo, mano, vai durar um dia inteiro Como assim, Michael? Vai durar um dia inteiro Eu estou aqui em live com a rapaziada E eu vou dormir, literalmente, com o meu carro parado aqui no McDonald's Lembrando a vocês que eu tenho 10 McDonald's Então eu tenho todos os McDonald's do local Então, agora são 9 e 12 da noite 9 e 12 da noite Amanhã eu irei acordar e irei finalizar o vídeo pra vocês Beleza? Vamos ver o que vai dar Antes do vídeo continuar Eu gostaria que vocês me falassem aqui nos comentários Quanto de dinheiro vocês acham que vai dar em cada McDonald's Lembrando que esse aqui eu resgatei hoje no vídeo de ontem No vídeo de ontem que vocês assistiram Eu resgatei hoje, ele tinha 16 mil E eu acho, mano, olha só pra você ver Com um minuto de conversa a gente andou quase mil já Com poucos... sei lá Eu, mano, sei não, eu acho que vai dar muito Comentem aqui embaixo Eu vou voltar amanhã pra vocês, tá? Tamo junto Fala, galera, Microsoft Ó O que que eu tô fazendo? Mano, estamos de volta aqui, tá ligado? Continuação do vídeo de ontem Beleza? Ó, são meio-dia e 16 do dia 3 de agosto de 2021 Beleza? E, manos, eu vou mostrar pra vocês os meus stories Se você não segue a gente, mano Segue lá no Instagram Porque, assim, eu meio que mostrei umas palinhas, né? Que eu avisei pra galera que a gente ia fazer Já já eu vou mostrar pra vocês quanto que já deu Beleza? E olha só Aqui tinha acabado de começar Há 15 horas atrás Então, tem 15 horas que está rodando Tá ligado? O nosso McDonald's, mano Eu acho que vai dar muito bom Eu acho que vai ser muito legal Acompanha os stories, ó Vai dar muito, mano Ganhou até um chup-chup Ganhou até um chup-chup Pera, agora eu fiquei preocupado Tem um problema nisso aí Eu fiquei pensando nisso aí Eu fiquei pensando no seguinte Se passasse de 42 milhões Rapaziada, tá ligado? Eu entraria na blacklist, tá ligado? Tomara que não Tomara que não passe dos 42 milhões Mas eu acho que não passa, tá ligado? Eu acho que não passa Porque eu já vi quanto que deu já Ó, vamos lá Eu estou deitado aqui Vocês estão curiosos Para saber quanto que está lá já Isso, há duas horas Duas horas depois Duas horas depois Eu fiz o stories de novo, ó Que está lá Mano, eu olho já está Já está vermelho Só Vocês querem ver? Galera Duas horas 43 mil, velho Mano Lembrando a vocês que esse vídeo vai sair amanhã Hoje Então a gente vai saber Agora Mano Ó, 10 horas da manhã eu acordei 10 horas da manhã eu acordei aqui Para ir ali Resolver uns logo de banco Porque Eu ainda perdi A minha carteira Para quem não está sabendo, né? É, para quem não sabe Se vocês não estão sabendo Essas paradas aqui Vai lá no meu Instagram, mano Vocês estão perdendo, tá? Vou ligar aqui para saber Quanto de dinheiro tem Ou eu vou mostrar para vocês Só no vídeo Então vamos lá Tem um valor gigantesco A gente está ligado A última vez Essa primeira vez Que eu olhei o jogo Essa primeira vez Que eu olhei o jogo Estava com 290 e poucos, mano Isso há duas horas atrás Foi 290 e pouco Então Vamos então Finalmente entrar no jogo E temos Mano 364 mil Caralho, borracha Caralho Eu estou de cara com isso aqui Mano Espera aí, velho Espera aí Não estou botando fé Nossa, nós fizemos Um engarrafamento pesado aqui, mano Olha o absurdo Que tem ali, velho É isso mesmo, rapaziada 364 mil 320 Vamos pegar aqui Ganhei 364 mil Vamos lá nos outros Que eu vou recolher tudo Para ver quanto de dinheiro Que eu vou ficar, tá ligado? Olha, eu passo e já recolhe Olha Eu passo e já recolhe Eu vou de subarão mesmo Eu vou de subarão mesmo Porque esse subarão aqui é bruto Agora Onde que eu vejo aqui O outro Tem mais um aqui, ó O que é isso, mano? O que é isso que tem aqui? Eu não sei Oh, velho Esse mapa é gigantesco, velho É gigantesco Peraí Caramba, velho Ah, aqui tem outro, ó Se eu virar aqui, ó Ah, tá Se eu virar Ah, eu tenho que pegar a rodovia Peraí Eu tenho que pegar a rodovia Vamos lá, mano Vamos lá Ah, porra Nossa senhora Arranhou só um tiquinho, viu, rapaziada Arranhou só um tiquinho Vamos ver quantos mil Eu vou pegar em cada um Caramba, velho E será que dá para comprar mais outros? Ou só Ou só são aqueles ali mesmo? Esse subarão está andando, viu, nego? Aí, eu tenho que subir aqui, ó Eu tenho que subir aqui Que ali já tem outro Outro mech para a gente Mano Esse subarinho aqui está gostosinho Ele está fazendo curva demais, mano Ó Subarinho Desgrama, sou Bora Acelera Vai lá, tio soft Acelerado 300 Mentira Eita Passei ali, gastei 5 Vamos lá Sobe direto na ponte aqui E pegar com essa rodovia aqui Que a gente já chega no próximo mech Mano O ponto O ponto G desse carro está esquisito, velho Está fazendo umas curvas muito místicas, tá ligado? Mas vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Tiozão no jet Daquele jeito De subareira Tal Pesadão Olha como é que esse carro está andando, velho Olha como é que esse carro está andando Quatrocentos Quatrocentos e quanto? Quatrocentos e quanto? Fala quatrocentos Quatrocentos e treinta Tá ligado? Mano, eu queria que alguém estivesse aqui comigo Mas como está muito cedo Eu acho que o gordinho está fazendo algo Está trabalhando A galera está meia Está ligado? Meia sumida daqui Vamos lá Eu queria Tá porra Esquenta não Dê uma amassadinha ali Martelinho de ouro resolve Martelinho de ouro resolve Você está ligado que martelinho de ouro resolve Vamos lá, mano Cadê? É esse aqui, ó É esse aqui Cadê? Vim pegar meu troco Cadê meu troco? O que é isso aqui? Ah, botar meu carro para vender, velho É isso? Botar uma maletinha aqui Ah, 379 mil tem aqui Cadê? Está no cantinho aqui Eu achei aqui já 379 mil, rapaziada Mano, para quem gastou 200 mil em cada McDonald's Eu ganhei um lucro de cento e pouco, velho 179, tá ligado? Eu ganhei um lucro bem Vamos lá buscar mais um Cadê? Cadê? Deixa eu ver se tem mais um por aqui, por perto Hum Aqui, ó Tem um descendo aqui a rodovia Aqui, ó Esse aqui Ou bem que podia arrumar um jeito de marcar no mapa, né, rapaziada? Vamos virar aqui, ó E eu não botei gasolina, hein, velho E eu não coloquei gasolina, mano Pô E esse Subaru aqui, ele bebe Próximo posto de gasolina, vamos dar uma abastecida Porque hoje, né, velho Empresário do ramo do McDonald's O que que é isso? 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 O que que é isso aqui? Vai, dependendo do que for Eu já vou Dependendo do que for Eu já vou comprar também, né? Dá pra comprar isso aqui É tipo um hotelzinho, velho Que maneiro Ó, tem uma maleta aqui Oito mil, velho A maletinha Oi, rapaz E eu cato as maletas ainda Ó, sem bater em nada Ai, desgrava Vambora Vamos lá, vamos lá Vamos lá que nós temos um chão ainda pela frente Vamos sair rodando o mapa todo aí, gente Em busca de De alimentos Opa, pera ali Aproveitar que nós já vamos passar Aproveitar que nós estamos passando na mecânica Já dá moral no Subaru, né, velho Porque o Subaru tá todo vacaiado Todo arrumadão Pera aí, car service Novos pneus? Pô, tô gastando com pneu aqui É isso mesmo, é? Tá lindo Lindo de bonito Ah, moleque Vambora Eita, botei no manual Vambora Que bom que eu sinto os dramas do manual Vai que vai, tiozão Vai que vai que é poucas, hein Vamos lá Ó, tem que passar a conta aqui Duzentos Ó, ganhei dez mil, mano A gente andando aqui, velho Na cidade, a gente ganha dinheiro demais, velho É, isso aqui é um posto É um posto Eita, tem um túnel ali É isso mesmo Ixi, eu acho que eu tava precisando de um posto, hein Catei mais uma maleta Catei mais uma maleta Vamos pro próximo Eita, do nada deu uma leblina Opa, é aqui Vira aqui Cheguei numa cidadezinha mais próxima Papo, um pirulito Ó, já tem um Tem uma outra maletinha aqui, ó Onde é que eu vejo as maletinhas, paizão? Peraí que eu tenho que engarra Táxi? Como assim? A mãe tá querendo um táxi Peraí A mãe chamou um táxi aqui, peraí Cadê? E aí, minha filha, tudo bom? O que que pega? Ó, tô com uma passageira É pra levar aonde? Peraí, só vou pegar um troco meu aqui Rapidão Só pegar um troco meu aqui Que é bom que a gente já faz uma grana, né, rapaziada? Opa, tem outra maleta aqui Peraí Eu saí catando as maletas, mano Eu saí catando os baguletes e tudo Aí, promoção Big Mac por 92 reais Vai vendo Ó, agora eu zero esse jogo, hein Não tem como zerar não, né, velho Tem como ficar mais rico Mais ricão Opa Mais 378 pra galera Bora Deixa eu ver onde é que eu tenho que levar essa mulher aqui, velho Deixa eu ver Nossa, lá na puta que eu pariu do mapa Bora Bora, minha filha Cê, ó Eu sou meio doido, hein Cê não liga comigo, não Porque eu tô Eu sou empresário no ramo de Gastrointestinal aí, entendeu? Bomba de gordura Caralho, mano O cara zoando Mas McDonald's é gostoso, velho Quem, quem Rapaz, o negócio é comer Eu vou morrer de qualquer jeito, mano Já pararam pra analisar O povo fala assim Eita porra Cê tá bem, minha senhora? Minha senhora, cê tá bem? Eu acho que ela tá bem Se eu disser Véi, eu tô indo pro lugar errado Tô não Ah não, é que mesmo Primeira direita aqui, pá Tá, beleza Eu acho que Se ela não tá bem Agora ela tá Deixa eu ver Eu tenho que virar aqui Aí Eu vou prender Eu vou Eu vou ficar tão bom nesse mapa aqui Que eu vou ficar melhor do que o Do que o Forza O Forza eu sei de cor, né, mano? Só que o mapa daqui é muito maior Deixa eu deixar a tia aqui Quanto que eu ganho nesse táxi? Pera aí É porque o freio aqui não tem não, viu, minha senhora? Esquenta a cabeça, não Aí Thank you Thank you Olha Ela explodiu o dinheiro Que legal, velho Nossa senhora Virei táxi Esqueci esse estilo já O filme táxi 4, táxi drive Táxi Os táxis do cabuloso Ó, tem mais um querendo O serviço de táxi ali Mas pera aí, mano Pera aí que eu tenho que ir Num outro iFood meu aqui Tá ligado? Nossa O outro tá lá na casa do chapéu, irmão Não O que é isso aqui? Isso aqui não Serviço de fast food, não Aqui, ó Tem serviço de fast food Pela cidade aqui Mano, essa city aqui Tá longe, hein, velho O que é isso aqui? Olha, mano Que doideira Ó, tem um aeroporto, velho Tinha visto um aeroporto aqui, não? Pra onde é que eu vou aqui? É só cortar aqui o tempo todo? Hum, vira aqui pra cá E vou com Deus E... Ah, tá Beleza Bora Bora Eu vou na contramão mesmo Se pegar, bateu Se não pegar, matou Ixi, o cara tá vindo na contramão mesmo, ó Que arrombado Olha Deixa eu passar aqui, ó Deixa eu virar aqui Aê Eita, mano Eu tô sem gasolina, velho Agora deu ruim Eu esqueci de abastecer Eita No foil No foil Deixa eu parar Ah, mano Tá de sacanagem Que eu fui parado no meio do nada Get for O que que é isso? Ah, eu consigo ir lá buscar um galão de gasolina Eu pago milzão Vai Aí, ó Paguei milzão Fiquei sem gasolina Paguei milzão Pô, mano Vou ficar sem gasolina Mas não, velho Foi caro Liguei pra um amigo meu Falei, parceiro O negócio é o seguinte Dá essa moral pra nós aí Poucas ideias Vem aqui trazer a gasolina A gasolina é meio que Vexpress, tá ligado? Via Bluetooth Já pensou, mano? Se a gasolina fosse via Bluetooth mesmo Que doideiro que seria? Seria doido demais, velho Seria proparoxido No rolê, viu, mano Sério, mano Eita Ó Mano, se você tá assistindo até agora Aí digita aí É... Mano Bem aleatório mesmo Arroz com feijão, vai Coloca aí Quem digita arroz com feijão Tô sabendo que Viu, assistiu até agora Só pra eu saber Opa, como é que tá a BM? Ô, velho Hoje eu tava na BR, né Eu fui lá na... Fui de BM É... E a... O post... O post, não O banco É uns 20km daqui Pega Eu tenho que pegar a BR, tá ligado? Aí eu aceleradão aqui Igual eu tô nesse Subaru aqui Coisa e tal, mano E pá, pá, pá Pororô, acelerado Mano Tinha um véizinho, mano Eu não sei se era véio, mano Eu não sei o que era Que o cara, mano Tava aqui, ó Na esquerda Aqui na pista da esquerda Tá ligado? Andando a tipo assim, ó 60km por hora Se mentira nenhuma Ele tava aqui assim, ó Andando O máximo que ele chegava Era uns 75km Tá ligado? O máximo que ele chegava Vamos entrar aqui Que eu acho que os... É... Eu corto aqui Eu já tenho que cortar aqui É direto, ó Isso Que eu tenho que... Mano Eu tenho que ir longe Aí, mano Parou eu atrás dele Parou uma X4 Maravilhosa Parou, mas não sei quem Parou, véio Só sei que o carro O véio tava dando uma fila Peraí Deixa eu ver se é pra onde é Que eu vou aqui Pra cá mesmo, né? É Pra cá mesmo Isso Acelera toda a vida Que eu chego lá Noutra cidade Vambora Mano Sem mentira nenhuma O véio, mano Tava perreando todo mundo, véio Todo mundo E todo mundo querendo acelerar E a 0,40 aqui Pra quem não sabe É mais ou menos Um tapetão desse aqui, ó Tá ligado? E eu doido Querendo dar uma esticada Na BM E o véio Passava e caminhava Do outro lado E nóibolado Quase passando por cima do cara Aí com muito custo Eu consegui passar ele Pela direita, véio Mas eu xinguei demais, mano Você tá doido, hein? Ô louca Em plena terça-feira Nego Tá ligado? Ah, é foda, mano E eu Quando eu saio com a BM Eu quero dar um rolê, mano Tá ligado? Eu quero dar uma esticada Eu quero sentir os dramas da criança Ó 400 400 km por hora, hein De pura emoção Vamos lá Ó, é andando fácil É, não pega mais do que esse aqui, não Pega mais do que esse aqui, não O Subaru não pega mais do que esse aqui, não Mas A minha M8 eu acho que pega Depois eu pegar a M8 Pra dar um rolê Pra ver como é que ela tá Ó, 450, mano Você tá doido E ela E esse Subaru aqui Tá pra track day Pera aí Pera aí Eu acho que tem um chão ainda pela frente, hein Eu achei que eu tava pertinho Mas não tô não, mano Tô não Onde é que eu vou aqui? Pera aí Eita Eu vou é bater Pera aí Calmou 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 Freia bonitinho Isso Nossa Tem um chão pra dedéu ainda Deixa eu ver aqui Ah Se eu virar Se eu virar na rotatória Próxima direita Eu já pego mais 300 e poucos mil Tiozão Eu tô dando um rolê cabuloso Vamos lá Próxima rotatória Pera aí Aqui tem algum lugar pra comer também? Pera aí Não vi não O que que é isso? Uai Eu comprei isso aqui também? Uai Eu saí comprando Foi tudo Eu falei que sei Eu comprei até motel Vocês não tão nem ciente Comprei também É tudo meu Todo meu Todo meu Quem manda anel é eu Ah rapaz Respeita Vamos lá, mano Vamos lá Deixa eu ver Dá pra fazer uma grana, né, véi? É isso, mano O cara que não tem grana Não faz grana O cara que faz grana Não faz grana, tá ligado? Vocês entenderam Como é que funciona? Vou repetir de novo não Opa Esse aqui também é meu Nossa senhora Mais uma bagatela 370 e poucos mil Mano, o negócio é esse É deixar o jogo dormindo Tá ligado? E esse dinheiro aqui Vai pra vocês No campeonato Que a gente vai fazer sábado O carro mais bonito, hein Vocês prepararam o carro já? Vocês prepararam o carro Vocês me dão ideia, hein Aqui, ó Eu já tô na quebrada Diferenciada aqui, hein Eu cheguei Foi na Roma agora Aqui, ó Primeira direita Primeira esquerda Primeira esquerda Depois da rotatória Aí já pega mais uma Uai Esse aqui Esse aqui não era meu Esse aqui é de café, hein Comprei Eu gabei de gastar Comprei mais uma propriedade Aproveitar Essa daqui eu não conhecia não Opa Maletinha Maletinha Essa daqui eu não conhecia não Rapaziada Conhecia não Vocês conheciam? Aí Vai Que eu tô te vendo Mais uma Que eu não sabia Qual que era Beleza Ah, tem outra aqui embaixo Já tem outra aqui embaixo Vamos lá Mano Eu tô muito feliz Com isso aqui Eu tô muito feliz Nós vamos fazer Umas paradas muito violentas Nesse jogo ainda, mano Eita Trava não Trava não Diogo Pô, mano O jogo do nada Começa a travar No bagulho Só porque eu falei Que eu ia fazer Um bagulho bacana No jogo, hein Deixa eu ver aqui O que é isso? Mano Eu não conheço Essa city aqui não Essa aqui é diferente Ali, ó Minha rosquinha ali, ó Microsoft rosquinhas Não tem comprado Essa daqui também Como assim, velho? Ué Não tinha comprado Essa daqui, não? Tem uma aqui dentro Uai, mano Já pensou? Achei que eu tinha comprado Todas O que é isso aqui? Ah Corpo de bombeiro É pra cá que eu vou? Não A próxima Vamos lá Só falta essa daqui Eu não tenho que comprar também Eu não conheço Esse local aqui Que eu tô, não Moro Tô no subúrbio Não comprei essa aqui também? Uai Eu gastei o dinheiro Fiz novos investimentos Não é, rapaziada? Eu achei que Todo que eu passasse aqui Eu não lembro se a gente fez Todos no vídeo, não Mano Naquele dia Foi quantos que a gente fez no vídeo? Ó Cheguei aqui no Cheguei no postozinho de gasolina Paipola Ô, seu polícia Tudo bom? Esse carro aqui não é pra corrida, não É, não é não Esse aqui é Esse aqui é pra serviços Comunitários Esse aqui eu levo A cesta básica Entendeu? E aí, já deu um acertado Mano Ah, porra Ó o Bug 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 Nem você não Viu, amor Cachorro latino Que achando que é Porque não sabe Eu tenho um cachorro Chamado Bug Se vocês não viram ele ainda Vai no Instagram Mano O que vocês acharam desse vídeo? Rendeu um dinheiro, né? Deixa eu ver quanto que eu tô aqui Apesar que eu Peguei Depois gastei Ó 4 milhões Fizemos 4 milhões aí E o que vocês acharam? Deixa o like Demorou? Eu vou nessa Um forte abraço pra vocês Eu acho que valeu a experiência do vídeo, né, mano? E tamo junto Valeu Se você acompanhou até agora aí Aquilo tudo, hein? Arroz com feijão Tamo junto